A Polícia Federal fecha cerco contra a quadrilha suspeita de desviar mais de 65 milhões de reais de recursos da saúde. A operação, em parceria com a Controladoria Geral da União, apura crimes de fraude à licitação, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro em cidades do entorno do Distrito Federal. Há indícios de fraude em mais de 100 contratos e verbas na gestão da saúde, em serviços de manutenção e locação de equipamentos e nas contratações públicas de obras. O prefeito de Cidade Ocidental, em Goiás, Fábio Correia, foi afastado das funções. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.